Por que Maria é citada poucas vezes na Bíblia? Essa pergunta é interessante, ela é muito catequética. Na verdade, na Bíblia, principalmente nos Evangelhos, a figura central é Jesus. Ele é a palavra que se fez carne e veio viver no meio de nós. A vida de Maria tem significado a partir da vida de Jesus. A missão de Maria está intimamente ligada à missão do seu próprio filho. E uma das características mais bonitas de Nossa Senhora é justamente esta. Maria é a Virgem do Silêncio, aquela cuja presença fala. Os Evangelhos relataram poucos momentos de Maria, principalmente no tempo da infância de Jesus e alguns momentos durante a missão do Cristo. Mas o momento principal que os Evangelhos narram da presença de Nossa Senhora é no momento da cruz. Quando Jesus está lá entregando a sua vida na fidelidade ao Pai e pelo projeto do Pai, Maria está ao seu lado, para mostrar como é íntima a relação de Nossa Senhora e do seu filho diante do projeto da salvação que Deus quer para toda a humanidade. Então a Bíblia não se preocupou muito em citar vários momentos da vida de Nossa Senhora. Basta saber que quando Deus apresentou a ela um projeto, ela rezou sim. No momento da vida de Jesus, mesmo que ela não tenha acompanhado fisicamente ao lado dele, em sua caminhada missionária, Maria foi um coração de mãe orante. Ela rezava pela missão do filho. E o momento principal, quando diante da cruz, Maria também entrega a sua vida com Jesus para a realização da salvação. Se Maria é citada poucas vezes, é porque a figura de Maria é falar do Cristo. Ele é que tem que aparecer, Ele é que tem que ser enxergado, Ele é o caminho que tem que ser seguido. Ele é o caminho que tem que ser seguido.